Na! Oh, na, Nesu! Na! É o cães do Tito, caralho! Rútero, Rútero, caralho! É, né? Poucas as estratégias do mundo que ensinam a fazer dinheiro. Só existe uma maneira, orgânico. Tem outra maneira que quem já começou a fazer uns cortes. Gente, eu quero fazer uma legião de milionários. Eu tenho projetos futuros que eu preciso de todo mundo ganhando dinheiro. Fala, irmão! Oxi! Oxi, o quê? Oxi! Fala! Não acredito! Fala, homem! É tu mesmo, pô? Eu quem? Caralho, mano! Fala, não sei, caralho! É dele mesmo, velho! É! Ele quem? Rútero, caralho! Caralho, meu Tiktok só cai de tudo, velho! Eu quem? Tu comprou o Tiktok, pô! Tu comprou o Tiktok e alugou por uns dias! Alugou o Tiktok! Cês me conheciam antes de eu começar a aparecer loucamente no Tiktok nos últimos dias? Lógico! Ah! Caralho! No Instagram também, no real Instagram! É... Rútero! Caralho, viado! Nem fudendo! Eu tava, tipo, há 30 minutos atrás eu tava assistindo tua live, irmão! Fala, irmão! Vem fazer o quê aqui? Resenhar, é? Mano, é que... Que isso, cara? Peraí, não, peraí! Caralho, eu tava realmente há 30 minutos atrás assistindo tua live, mano! Cê tava falando com o Dilera! É? Caralho! Peraí, peraí! Tamo junto, irmão! Brigadão, satisfação! Oi, bro! Oi, bro! Ô, mano! Ô, mano, o que? Você é o Ruiter, rapaz? Tu parece um pouco, hein, mano? Tu parece o quem? Um cara famoso aí, mano! Cara, todo mundo me fala, um barbudo? É, exatamente, pai! Caralho, geral fala que eu pareço com esse malandro! Ô, até a voz é um pouquinho igual, mano! Aí, cê tem um carrão de luxo também ou... Não, tem um palio branco! Ah, palio? Ah, é de luxo, parceiro! Tá tirando? Ah, bom! 2013! Aí sim, hein, parceiro! Ah, eu só tenho uma bicicleta, mano! Pô, bicicleta é top, né? Econômicas! É, pô! Ah, mano, esse fundo aí, rapaz, é gente rica, hein, mano! É? Acho que é você mesmo, hein! Não! Mentira! Mentira! Fala comigo! Não! Não! Não o quê? Tem... Não! Que isso, cara? Mano, tem que achar alguém que não me conhece! Quem não me conhece, me pula! Quem não me conhece, me pula, pô! Fala, irmão! Toca uma pra mim! Taca o violão aí, pô! Toca uma pra mim aí, rapidinho! Só uma rapidinho! Com gentileza! Com a mão sedosa! Aquela que vai só... O cara tá mudo, pô! Alô? Caralho, tá com... Seu microfone... Tá ruim... Tá ruim, filho! Tá ruim o microfone, não tá ouvindo, não! Fala, irmãozinho! Fala, Joe! E aí, Certinho? Eu conheço esse cara, rapaz! Meu namorado, ele é de TikTok! Eu? Que filho? Eu nem tenho TikTok! Não? Eu vou morrer! Vai ser igual um caninha, que eu já vi, mano! Eu vi ele hoje! Fala, moca, mano! E aí, teu parceiro aí tá jogando o quê? É The Last of Us? Porra! The Last of Us? Um ou dois? Não sei! Dois! Dois! Ela tá grande! Pô! É maneiro! É maneiro o jogo! Já passou da parte que ela morre? Não, né? Ainda tá usando ela! Porto! Da parte que ela morre? Não! É! Viciado aí! Não! Top, pô! Top! Ele tá jogando aí? Ele tá! Eu tô jogando demais! Tá bom! Paz, ele tá! Olha! Tô achando aí! Não! É o dois, né? Ele tá em que parte? Tem que parte aqui! Cala! Cusão do caralho! Ele já... Aí, o final é muito top! Quando elas vão pra fazenda! Quando ela casa com a mina e vai morar na fazenda! Que era o sonho do caralho! Do... Do pai dela! Ele tá de fone! Ele falou que não quer spoiler não! Que vai ficar bravo! O Joe já morreu? Já, né? Morreu! Ele tá de fone, velho! Fala, homem! Ai, não! É nada! É o quê? É nada, cara! O que foi? Isso aí é... Ih, ali! Tô no Tik Tok agora! O quê? Tô sempre passando Tik Tok e aparece aqui o rosto! Tô sempre passando Tik Tok e aparece aqui o rosto! Eu? Aceitou! Eu nem tenho Tik Tok, mano! Não, sai do Tik Tok pra parar de te ver! Aí, de repente, eu abro o bagulho aqui! Quem é que aparece? Eu... Corta, né? E hoje você vai sonhar comigo! Ai, que delícia! Ai! O cara tava usando a mulher de byte! Olha ele de novo! Fala, homem! Voltei pra dar mais spoiler! Oi, eu vou dar um spoiler pra ele! Eu vou falar pra ele ficar bravo! Aí! Cara... No final... E... Eu esqueci o nome da outra menina, mas... Ela não... Ela não mata a outra menina! Ela perdoa a outra menina que matou o Joel! Ela perdoa a menina... Fala que ela perdoa a menina que matou o Joel! A L perdoa a menina que matou o Joel! A L perdoa a menina que matou o Joel! E vai morar na fazenda! Ele já passou essa parte final do que tá falando? Não, claro que não, cara! Esse é o final! Esse é o final! Acaba assim! Não, filho! A L matou... A bombadona! Do bração forte! A L não mata ela! E elas vão morar na fazenda! Então ele... Encontre lá! Ela não afoga ela! Ele falou que ela não afoga ela? Não, não! Ele... Ela cai na porrada e na hora de afogar ela desiste e vai cada um pro seu canto! E aí, tu parece um personagem de um filme! É nada! Tô te falando! É nada que é tu! É... Aqui ó! Nem... Não, peraí, peraí, peraí que eu vou ter que pôr meu óculos de grau! Só no baseadinho! Só no baseadinho! E aí, cara? Fala, bigode! Tu é brasileiro? Sou! Tu é brasileiro? Sou, mano! Tu é da onde? Eu moro em Brasília! Brasília! Terra boa! Terra boa! Aí é muito seguro! O pessoal fala que aí é bom! Meu amigo! Aqui tem político! Tem ladrão pior que esse! Ah, é! Mas eles assaltam de outro jeito! Ah, mano! Aqui, na verdade... É! Tranquilo aqui! Aí tem fechinha boa? Fechinha boa? As melhores é aqui na capital! Vocês falaram que ele tá de ator? Não! Não pula! Por favor! Não pula! Pelo amor de Deus, cara! Não pula! Eu já tava falando teu nome aqui, cara! Fala, homem! Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, cara! Tudo certinho? Tudo certinho, cara! E você? Bem, graças a Deus! Pô, o chat mandou pular, mano! A voz do chat é a voz de Deus! Caralho, mentira! Ruiter! É o homem! É o homem! É o homem! Mentira, tira! É tu mesmo! É nada, é nada! Não é nada! Caô! Que? Caô! Para de caô! Para de caô! Só eu não, cara! É o Ruiter, mano! Mentira! É caô! É caô, mano! É caô! É caô! É tu mesmo? Claro que não, cara! Não sei se é, mano! Mano, calma aí! Eu vou tu dar tchau! Mano, dois reais um presente misterioso! Pô, pior que a gente fica assim na live! FAKE NAT! FAKE NAT! FAKE NAT! FAKE NAT! FAKE NAT! FAKE NAT! É é, burro! Só ganho nada! Não! Eu pariu os que? Eu pariu os que? Oi? Porra... C... Caralho! Puta que pariu! Viado! Quem é que o Ruiter, viado? É o Santos! E ai, viado, suave? Ghost! Ele tá indo dando uma calma com um monte de dente! E aí, Ruiter! Fala, homem! Olá... Olá. Tudo bom? Tudo. Tá tímida? Olha. Olha. Bah. Na. Oh, na, Nezu. Na. É o gancho do Tito, caralho. Rútero, Rútero, caralho. É, né? Pô, tem três caras sem camisa no mesmo quarto. É mesmo? É mesmo? Pô, deixa eu tirar uma foto. Pera, tá sem live, mano. Tá sem live. O que é que os três estão fazendo sem camisa na caminha? Temos férias. Foda-se tá calor, caralho. Isto é gangbang. Tá caloura. É... Oh, tá. Como é que é? Aquelas... As brasileiras que aí estavam contigo. Ya. Quais brasileiras? Aquela... A Duda e a Gabriela... Vocês gostam da Duda e da Gabi? Ya. É. São gente boa, né? Simpática. Olha aí. É simpática, né? É. Muito óbvio. Então e tu, estás em live? Eu não faço live. É... Não fazes o quê? Não fazes, foda-se. Aí em Portugal... Vocês moram onde em Portugal? O quê? Em Torres Nova. Onde vocês moram em Portugal? Não conheces, não conheces. Torres Nova. É no caralho. Mas é onde? É para cima? Para baixo? Péas de Lisboa? É no meio, no meio. É entre Lisboa e Porto? É entre Lisboa e Porto? É mais para lá de Lisboa. É mais para lá de Lisboa. É Santarém. Tu não conheces, mas foda-se. Santarém? A gente tem Santarém no Rio também. Santarém no Rio, foda-se. Também o que é que não tem no Brasil? É pouco grande. Oh, mas tu estás nos Estados Unidos, não estás? Estou, estou. E em Portugal tem festinha boa? Tem. 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 Pois é que você vai procurar. Indies Boa, tem ou não? Tem, tem, tem. Agora não. Agora tens... Agora tens lá o Papa. É isso? Esquece lá isso. É o quê? O Papa. O Papa? É o mesmo gajo, caralho. Não sabes quem é o Papa, caralho? Não, o Papa. Sei quem é o Papa. Pope Francis. O Pope Francis? É isso. É isso. Gasta cá. Está cá. Estou aqui a ver. Como o Estado já gastou pouco, vieram gastar mais um bocado. Pô, a minha famosa. Pope Francis. Não dá para não seguir o chefe, não é mesmo? Oi. É, sua câmera é muito boa. Outra vez. Opa! Eu quero falar com o Pope Francis. Gente, eu estou famoso assim no Brasil. Eu virei famoso porque eu não era famoso. Quando eu saí do Brasil eu não era famoso. Papo reto. Eu andava... Ninguém me conhecia. Eu andava na rua normal. Tá ligado? Raramente pediam foto. Do nada? Eu fiquei famoso? Ele... Fala aí, viado. Que ele passou, mano. Olha aí o Ruiter, mano. É ele mesmo. Ele! Ele! Espera aí, Ruiter. Espera aí, calma. Eu posso tirar um print você mandando um salve pro meu primo? Pode. Mas como é que tira um print de um salve? Espera aí, não. Tira um print de um salve não. Vou gravar a tela, beleza? Tá bom. Calma aí. Pode... Pode falar. Manda um salve pro Hermeson Gustavo. Emerson Gustavo. Twitter. Tô brincando. Salve, Emerson Gustavo, seu lindo, gostoso. Meu...